Nesta ronda policial, caminhão baú tomba na rodovia o Aston Luiz e causa susto. Um caminhão baú tombou na tarde desta segunda-feira na rodovia o Aston Luiz, a SP310, já quase em São Carlos. O acidente não deixou feridos. Segundo informações obtidas no local, o motorista seguiu no sentido interior capital e após passar o trevo de Santa Felícia, o caminhão apresentou um problema mecânico no cardã, vindo a tombar em seguida, parando sobre a faixa de rolamento. O motorista de um troller, que passava pelo local, arrastou o caminhão até o canteiro central para evitar novos acidentes. O acidente aconteceu no meio da tarde. A equipe de resgate da concessionária, que administra a rodovia, compareceu no local, mas não houve feridos. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, rodoviária. Colaborou conosco o São Carlos agora. Homens são presos após furtar 30 quilos de fios de cobre. A Polícia Militar, acionada via Copom na noite deste domingo, seguindo inclusive denúncia anônima, saiu em busca de uma dupla que estaria ocupando um Volkswagen Golf. A denúncia revelava que dois ladrões haviam furtado fios da instalação elétrica da praça localizada no Jardim São Bento, região noroeste da cidade. No local, os policiais constataram o furto e passaram a realizar diligências pela região. O veículo foi encontrado e estacionado em frente a uma casa, onde estariam o proprietário do veículo e o seu parceiro, que estava em companhia de seu namorado tranquilo, de 21 anos de idade. Após a abordagem, foram encontrados fios de cobre no quintal da residência e ainda ferramentas utilizadas no delito. Os dois jovens, viu, de 22 e 24 anos, acabaram sendo presos. Eles foram levados, após passarem pelo plantão policial, para a cadeia de Santa Ernestina. Mãe é presa, suspeita de matar o próprio filho em cidade da região. Uma mulher permanece presa ainda, viu, suspeita de matar o próprio filho durante uma briga em que ele batia no outro irmão. A mãe, vendo a briga entre os dois e vendo que um deles levava a pior, se apossou de uma faca para intimidá-los. Ocorre que o desentendimento entre os dois irmãos se agravou e a mãe acabou desferindo um golpe no filho de 27 anos. O outro teve apenas ferimentos leves causados durante a briga. O fato aconteceu no bairro chamado Domingos Aquilande, em Bariri, 90 quilômetros de Aranaquara e, segundo o consta, teriam sido por motivos fúteis. Consta no boletim de ocorrência que ele chegou a ser socorrido. No entanto, não resistiu os ferimentos, vindo a falecer. A mãe de 47 anos foi presa em flagrante por homicídio, devendo passar nesta terça-feira. Não foi ontem, não, viu, por audiência de custódia. O homicídio chocou a pequena cidade de 36 mil habitantes. Esses foram os informes da Ronda Policial. E aí Obrigado.